Olá, gente! Eu sou a Julia Boxter e hoje eu vou falar como ser emo no pré-ano de 2023. Afinal, eu sou emo e é bem fácil. Simplesmente, tu não precisa usar roupa toda de preto pra provar que tu é emo. É só você ser você mesmo. Recomendo que você use pelo menos uma... tipo isso que tá no meu braço, isso que tá na minha mão, pra dar um destaque melhor. Use maquiagem, não toda hora, mas de vez em quando. Não se vista de emo na hora de ir pro trabalho, óbvio, né? Tu não vai trabalhar vestido de emo ou ir pra escola vestido de emo. Eu só tô dando um exemplo que o emo não precisa ser emo toda hora, mas o emo não se veste de emo todos os dias, é isso que eu tô querendo dizer. Mas de vez em quando é sempre bom mostrar que tu é emo alguma vez, tá bom? É isso. Tchau!